Foi preso em Catalão, Goiás, o motorista que fugiu após se envolver num acidente em Guará no último final de semana. Marcos Paulo Racimoto, de 26 anos, dirigia o veículo que bateu na traseira de um caminhão na rodovia Anhanguera. O amigo dele, que era passageiro, Lucas Lemos, de 21 anos, morreu ainda no local. De acordo com testemunhas, Marcos dispensou algumas garrafas de bebida e fugiu por um canavial. Outro ocupante do veículo segue internado num hospital particular de Ribeirão Preto. Marcos Racimoto deve ser preso e transferido para Guará e só pode receber a alta da Santa Casa no estado de Goiás.